Bom, a gente vai começar, então, com a apresentação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E, para isso, eu vou chamar a Fabiana de Oliveira Hessel, que é geógrafa, especialista em análise ambiental e geoprocessamento, mestre em gestão ambiental e territorial pela Universidade de Brasília, atualmente analista ambiental do Instituto Chico Mendes. E também o Mários Antony, nossa, impronunciável, Shmuj-Rovski, que é graduado em engenharia ambiental pela Universidade de Tocantins. E também é análise ambiental do Instituto Chico Mendes. Eu passo a vocês a palavra, então, obrigado pela presença. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Hoje o Jorge botou a gente na fogueira, né? Ele chamou a primeira palestra do seminário inteiro, então, mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela lembrança da instituição. Em nome do ICMBio, a gente agradece a possibilidade de compartilhar com vocês uma das ferramentas que a gente desenvolveu recentemente, que é onde eu estou trabalhando agora, que é o Sistema de Análise de Efetividade e de Gestão das Unidades de Conservação. O que a gente vai contar aqui hoje é como que a gente conseguiu migrar de uma ideia, de um contexto caseiro, manual, uma tabela Excel, uma coisa de desenvolvimento interno, para um sistema baseado praticamente todo em software livre, como que isso vai trazer um upgrade para o nosso dia a dia e para a nossa consolidação de informações. Eu tenho que apontar para lá? Obrigada. Então, eu não poderia começar a falar do Sange, do Sistema de Análise de Efetividade de UCs, sem falar o que é a UC, Unidade de Conservação, e sem apresentar o que é o Instituto Chico Mendes para vocês. Então, rapidamente, o ICMBio é uma autarquia federal vinculada ao MMA. Nós somos órgão irmão do IBAMA, surgiu da divisão de 2007, uma parte das atribuições do IBAMA ficaram com a gente, e a gente é responsável, então, pela gestão das unidades de conservação federais e pela conservação da biodiversidade. Eu destaquei ali também a Lei 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse contexto, do que a gente cuida enquanto órgão gestor das UCs. Esse aqui é o nosso cenário, o que a gente tem para fazer. A gente atua em todo o território nacional, todo o Brasil, todos os biomas. Nós temos 12 categorias de unidades de conservação, diferentes quantitativos já criadas aí no Brasil. Cada categoria tem um objetivo de conservação diferente, ela foi criada com uma proposta específica. E a gente tem a condição e a atribuição de gerenciar essas áreas e dar os resultados de conservação para a sociedade brasileira. E aí vem a pergunta. O que é o SANJ? Ferramenta de análise e monitoramento da gestão das unidades de conservação. Aí eu coloquei algumas unidades de conservação federais, para a gente entrar no clima e começar a pensar o que a Chapada dos Veadeiros, aqui no Goiás, tem de importância de conservação? O que ela tem de objeto de conservação? Qual é a proposta da criação dessa unidade? Para que ela serve? E como que eu, enquanto órgão gestor, analiso se ela está sendo efetiva ou não? Se essa unidade de conservação está dando os resultados para a sociedade brasileira ou não? E a gente pode pensar isso em diferentes biomas, em diferentes categorias. Como que está hoje o Parque Nacional de Fernando de Noronha? Quais são os principais conflitos dele? Quais são os impactos? Quais são as ações de conservação? E assim por diante. Então, a gente pensou o Sange como um sistema de análise de efetividade das UCs, justamente para ter essa informação. Qual é o objeto dessa unidade de conservação? Para que ela serve? E como que ela tem realmente dado essa resposta? Qual é a efetividade dessa área protegida? E o principal objetivo dela é avaliar o cumprimento das políticas públicas relacionadas com a conservação da biodiversidade e ela é feita por meio do próprio preenchimento dos gestores. Então, é uma plataforma que foi desenvolvida na casa que o próprio gestor identifica o cenário de contexto atual, o que tem, qual conflito, o que está andando bem, o que está andando mal, qual atividade que ele precisa desenvolver melhor. E com esse cenário ele consegue ter informações para a tomada de decisão. Aqui é só um breve histórico da ferramenta, de tudo que ela já andou. Ela foi idealizada por analistas ambientais da própria casa. O Marius é uma das pessoas que compõem essa equipe desde o começo. Em 2010, a gente começou a pensar o que é a efetividade de conservação. Como calcular essa efetividade? Como identificar esse processo? E a gente começou a fazer essa discussão interna na casa e começamos a fazer algumas ferramentas de aplicação. Em 2015, no primeiro momento, como uma análise preliminar, uma apresentação parcial. Depois a gente foi melhorando isso, consolidando e aprimorando a ferramenta. E nós estamos agora, nesse momento, em 2018, com essa caixinha de lançamento da plataforma online, que foi feita utilizando basicamente o software livre. Aqui tem a lembrança de todos os nossos parceiros, que passaram e continuam passando por esse processo, nos ajudando. E aí vem a outra grande pergunta. Então, se eu tenho uma unidade de conservação e eu tenho um objeto de conservação, o que é efetividade e como que eu meço a efetividade da conservação? A efetividade da UC é uma política pública, ela é considerada efetiva quando ela tem um impacto esperado pela sociedade. Ou seja, mantém os atributos que justificaram a criação da UC e a categoria da UC. Então, é isso que a gente vai estar analisando dentro desse sistema. E a gente quer chegar em gestões altamente efetivas. O que é isso? Quando a política pública, além de gerar essa manutenção dos atributos, manter como eles estavam na data da criação, ela também gera usos que impactam positivamente a sociedade. Ou seja, está gerando benefícios econômicos ou sociais, benefícios de maneira de conservação da biodiversidade. E aí, o contexto teórico, de onde surgiu tudo isso que a gente está parametrizando e colocando dentro do sistema. O Sange é uma adaptação da metodologia da UCN, que avalia a efetividade de gestão das unidades de conservação. A gente fez alguns ajustes aqui. E hoje a gente tem dois grandes grupos. A gente analisa a gestão da UC por meio dos resultados dos produtos e serviços do contexto. E a gente analisa o território por meio dos processos, dos insumos e do processo do planejamento do próprio gestor. Aqui também é só para dar uma ideia de como é feita essa análise de efetividade de gestão. São utilizados esses seis componentes aqui. Uma parte mais voltada para essa parte mais territorial, outra parte mais voltada para a parte da gestão em si. E a gente usa, então, os recursos e valores, aquilo que era o objeto de criação da unidade que se quer manter. Os usos, o que está hoje naquele território. Se tem agricultura, se tem pecuária, se tem garimpo, se tem madeira, o que tem lá. E as ações de manejo. O que a gente, enquanto gestor, está fazendo para inibir os usos proibidos ou para fomentar aqueles usos incentivados. E aí, esse é o momento que a gente estava, até o ano passado. O que a gente tinha? A gente tinha uma tabela preenchida com várias abas, super complexa, para quem não gostava de matemática ou de parte de sistema de desenvolvimento, não é uma tabela boa para o usuário, muito complexa. Um relatório consolidado anual, feito manualmente pela equipe. E um arquivo KML com espacialização, que, na verdade, não é um arquivo KML. Eram três arquivos KML. Que, na verdade, não eram três arquivos KML. Era uma bagunça no Google Earth, para a gente conseguir chegar nos recursos e valores, nos usos, nas ações de manejo. E aí, a gente pensou. A gente já tem uma base, a gente já tem uma informação de efetividade. Isso nasceu das discussões iniciais institucionais. Isso foi a opção. Vamos fazer o bom, enquanto a gente não tem o ótimo. Mas, estava difícil de gerenciar a informação desse jeito. E aí, a gente começou a fazer as tratativas para o novo sistema. E um dos pré-requisitos desse novo sistema foi a parte de aeroespacial. Qual que é o grande problema? O gestor, que, normalmente, é um analista ambiental, que não tem conhecimento especializado em geoprocessamento. Às vezes, ele nunca nem viu geoprocessamento na vida. Às vezes, ele tinha manha de abrir o Google Earth ali, basicamente, fazer alguma coisa. Mas, ele tinha que achar a unidade de conservação dele no KML das 300 e todas as unidades federais. Separar a dele, salvar na pastinha dele, renomear. Ficou com o arquivo KML da UC. Aí, ele ia desenhar todos os recursos, valores, as ações de manejo, os usos. E aí, ele ia salvar as pastinhas. Ainda tinha que colocar o código da planilha, renomeando manualmente aqui, para a gente poder linkar isso com o banco de dados da tabela que estava preenchida, originalmente. Quer mais? E, por fim, assim, sempre tivemos essa etapa, depois de gerar do KML, termos que fazer toda a filtragem da planilha Excel, fazendo o join também, juntando essas informações que estão na planilha com o que foi espacializado. E aí, sim, que começávamos, depois de dois meses, a efetuarmos as tratativas, as análises em cima. Mas, todo esse processo, verificamos que acabou sendo só um processo mecânico para os analistas. Então, assim, eles perdiam, perde-se muito tempo com uma parte mecânica, e você perde a oportunidade de efetuar o que é o essencial, que é a análise do território, do que realmente está ocorrendo. E aí, hoje, na plataforma, como que vai facilitar a vida? Essa plataforma, ela está em desenvolvimento, a gente está preparando o lançamento dela no comecinho de outubro, agora. Então, ela está na fase dos testes e tudo. Mas, como que ele vai fazer? Hoje, ele vai apertar o botãozinho, já vem numa tela com o mapa base de fundo, para todo mundo, a mesma imagem, o mesmo pacotinho. Tem o botãozinho de desenhar o polígono, ele vai editar, visualizando as informações na própria imagem. Ele pode editar ou apagar alguma coisa aqui no meio do caminho. E depois, ele só clica aqui no botãozinho de salvar, e toda a base de dados dos atributos já está vinculando com a minha base de dados da tabela, e está sendo feita tudo automaticamente. Então, facilita para o usuário, facilita para a consolidação, facilita para quem está analisando o dado posteriormente. Aí, ele dá o nome do polígono dele, porque antes era o nosso nome com o nosso código, que é uma coisa muito pouco intuitiva para o usuário comum. Então, agora ele pode nomear com o próprio nome dele, e ir acompanhando isso ao longo dos vários anos de preenchimento do Sanji. E ao final do preenchimento, quando ele tiver os recursos, os valores, os usos, e as ações de manejo todas espacializadas na unidade dele, ele consegue ver isso sobreposto nesse ambiente WebGIS, e ele consegue visualizar, então, tudo incluído aqui, analisando as sobreposições e as interlações entre todas essas interfaces territoriais. Esse é só, realmente, ainda o beta do que nós esperamos, porque ficou pronto semana passada. Então, assim, tem várias ferramentas que nós ainda gostaríamos de inserir para facilitar o manuseio, inclusive uma parte de edição, a parte de download dos shapes separadamente, sobreposição de camadas por transparência, inclusive até a possibilidade, quem sabe, alguma filtragem, alguma coisa já pré-moldada, para facilitar o usuário a efetuar suas análises. Então, o que a gente tem hoje com a plataforma? A gente tem um painel de gestão por vocês detalhado, não só, mas um relatório genérico para todo mundo, um relatório consolidado anual, isso com as informações do sistema como um todo, um WebGIS com visualização da espacialização, que antes cada usuário tinha que fazer lá no seu SIG ou dentro do Google Earth. E aqui a gente está trazendo uma padronização que vai linkar com a parte da política de geoinformação que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. E essa possibilidade dos vários filtros da tabela dinâmica aqui, por coordenação regional, por bioma, por estado, por categoria de UC, todas as informações que a gente tem na base de dados. Então, agora, mais organizado, mais sistematizado, com um desenvolvimento simples, barato e fácil e rápido. A gente está conseguindo fazer a entrega desse sistema em menos de um ano de desenvolvimento. Aí, era o que a gente tinha para contar aqui para vocês. Hoje, o que a gente usou na nossa culinária? A gente usou o que está todo mundo usando, basicamente, a base dos sistemas WebGIS hoje, que integram, de alguma forma, a plataforma GEL, Postig e Postig GIS para o banco de dados, linguagem PHP no desenvolvimento, no App Server e Open Layer na visualização e no WebGIS. Essa é a cara da plataforma. Para quem quiser, já tem uma versão beta lá em teste, então, se quiser dar uma entrada, já dá para logar e puxar algumas informações sistematizadas do relatório como um todo, a gente ainda está mexendo na plataforma, como a gente falou para vocês. Mas, de modo geral, ela tem essa cara geospacializada aqui de identificação da unidade de conservação, tem as informações gerais e ela vai entrar no preenchimento e, ao final, nesse próprio WebGIS aqui, ele consegue visualizar tudo sobreposto e interagir com as outras informações de gestão do banco de dados local e regional que eles têm. Essa é a parte do preenchimento, a gente passa passo a passo, então, ficou um fluxo lógico muito mais apropriado para o usuário, para o gestor, que tem várias outras atividades ao longo do ano para fazer. Ele vai otimizar o tempo de preenchimento aqui e vai ter mais tempo para fazer as análises, que é onde a gente quer chegar nessa conversa toda. Aqui estão os tipos de usos que a gente tem, normalmente, numa unidade de conservação, mapeando pesquisa científica, visitação, uso dos solos, da fauna, uso do flora. E a cor que ele traz para a gente, ele já traz uma resposta da efetividade da unidade. Então, o verdinho é que está andando bem, o amarelo é sinal de alerta e o vermelho é onde a gente tem que dedicar as ações de manejo para melhorar e incrementar essa política pública. Então, falando do sistema, premissas. O que a gente pensou para chegar nessa conversa com a área de TI, com a área do desenvolvimento? A gente precisa facilitar o acesso do usuário, a gente precisa dar transparência para essa informação, tanto internamente na casa, quanto para a sociedade como um todo. As unidades de conservação foram criadas como uma demanda para a conservação da biodiversidade, para você chegar em um meio ambiente equilibrado para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa dar essa entrega de como está esse status de conservação, como que a gente pode melhorar. A análise espacial, para a gente, era a base de tudo, sem esse gel, sem essa integração espacial ali de onde está o uso, onde está a ação de manejo e como que eles se relacionam, eu não consigo passar para os próximos passos de pensar a gestão territorial e ambiental de imunidade e conservação. Os relatórios, que é a fase que a gente quer aprimorar depois do lançamento da plataforma, é fazer realmente relatórios mais adequados para a gente ter características diversificadas a partir de todas as informações que a gente tem, como eu falei para vocês, por bioma, por condenação regional, por estado, por categoria. E, especialmente, a interoperabilidade, tanto dos sistemas, quanto das plataformas, quanto de tudo que a gente está fazendo dentro da instituição. Otimizando os recursos públicos, otimizando os recursos humanos, para a gente conseguir avançar na gestão territorial e ambiental e chegar no resultado de integração das plataformas, especialmente GEO. Então, todos os sistemas do ICMBio pensando nessa integração, a partir desse WebGIS único para todos os outros sistemas. Integração com cadastro no Nacional de Unidades de Conservação, que é da onde a gente consome as informações iniciais das UCs. integração com o nosso sistema de elaboração e revisão do plano de manejo, que está em desenvolvimento e que esse é um sistema-chave para a política de geoinformação do ICMBio, que trago as boas notícias no nosso seminário, que foi publicada. Então, nós já estamos com a portaria instituída de agosto de 2018. No seminário do ano passado, a gente veio conversar um pouquinho sobre essa política de geoinformação. E aí, só para fazer um link entre as duas coisas que a gente está falando, a política de geoinformação do ICMBio, ela fala que nós priorizamos utilizar todas as tecnologias disponíveis, inclusive o uso do software livre, nos desenvolvimentos das plataformas, tanto geoespaciais como não geoespaciais, no ICMBio. E esse sistema vai ser o sistema que vai integrar, ele é o nosso WebGIS base, e ele deve integrar todas as outras informações espaciais do ICMBio, que tem os seus sistemas à parte, que tem a sua lógica de tratativa nas áreas técnicas, mas para visualização e para análise de dados, a gente está sugerindo que isso tudo seja feito nesse CIGEL, que também o desenvolvimento dele é a base do SANGI, então ele é totalmente software livre, plataforma aberta, dados primários. Então, a política de geoinformação é uma novidade, nós estamos minimamente organizados, tecnicamente, agora no ICMBio, e agora o SANGI, ele representa realmente uma implementação de como que esse sistema pode ser uma base de integração das informações como um todo. Esse daqui é o resultado do painel de gestão como era, antes, super fácil de visualizar e de interpretar, eu rapidamente olho para cá e falo, poxa, a unidade de conservação, não sei o que está acontecendo com ela, sinceramente. Eu vejo os verdinhos, vejo os amarelos, vejo os vermelhos, mas tem muita informação e é muito difícil de interpretar e de consolidar tudo isso. O que a gente vai trazer na plataforma agora é um relatório muito mais amistoso, e essa caixinha aqui, que traz o diagrama de efetividade das UCs, é onde a gente interpreta rapidamente qual das seis estruturas a gente precisa melhorar, se é no planejamento, se é no contexto, se são os produtos, os resultados, os processos ou os insumos. Passa mais uma. Essa é a nossa expectativa de relatório, que o sistema vai gerar, muito mais intuitivo, muito mais fácil de visualizar, e você conseguindo pescar as informações, onde é que eu tenho mais demanda por pesquisa, quais são os principais tipos de ação, fiscalização, monitoramento da biodiversidade, quais são os principais alvos de conservação, e daí por diante. Então, isso daqui é só para dar o gostinho de todas as informações que o Sange vai poder organizar e sistematizar e consolidar, e que toda a sociedade, vocês, como instituições governamentais e não governamentais, vão poder beber da fonte, para poder fazer as suas análises. E ele vai ficar muito mais amistoso do que aquela plataforma que ninguém conseguia nem olhar para ela depois que preenchia. Então, em suma, o Sange tem um potencial gigantesco de aplicação não só nas unidades de conservação federais, como no sistema como um todo. Nós estamos conversando com o Ministério do Mão Ambiente nesse processo de ampliar, aproveitando a plataforma online, ampliar a aplicação para todo o sistema. A questão dos relatórios, a gente já conversou, ele avalia o cumprimento da política pública de conservação das unidades, ou seja, a gente passa a ter uma informação organizada, sistematizada para fazer análise. E a parte mais importante é que a gente já conseguiu colocar, mais importante não, mas também importante, a gente já conseguiu colocar na tomada de decisão da instituição, a parte geoespacial e as informações e a necessidade de integração dessas análises como um todo, a partir de uma plataforma, como eu disse, que foi desenvolvida rápido, com um recurso muito pequeno, com vários parceiros e a partir das tecnologias que a gente tem disponíveis, praticamente software. Obrigada. Era isso que a gente queria fazer. Falei? Obrigada. 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 Obrigada.